. 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 Eu coloquei plástico! Já disse pra não levar o chuveiro! E aí Alô? É de dia! Você tá doida? Já paguei o boleto desse livro! Gente doida!